Se eu pudesse, por um dia, esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria, se eu pudesse, esse amor, todo dia Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo, escondido num choro canção Se soubesses como eu gosto, do teu cheiro, teu jeito de flor Não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor Chora flauta, chora pio, choro eu, o teu cantor Chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor Quando passas tão bonita Nessa rua banhada de sol Minha alma segue aflita E eu esqueço até do futebol Vem depressa, vem sem medo Foi pra ti, meu coração Que eu guardei esse segredo Escondido num choro canção Lá no fundo do meu coração Lá no fundo do meu coração Lá no fundo do meu coração And maybe it was a vista Mas te l'ho detto, corto bello, impossibile, divino I followed him around As good as God I saw another one from a distance There was a ribbon in my hair And mine is on it on my mountain Himmel Viva la bar, I thought But then there's no resistance But then there's no resistance But now there's no resistance And now there's no resistance It's not my fault E isso é o nosso amor É um dia devolvido Não é um dia devolvido Meus amigos são sólidos e cada vez um pouco mais cada vez um pouco mais O último que eu amo Nós não estaríamos driving a Mustang O que um atrapalhasse na vida e morra em toda a poesia Ele disse que não é minha culpa Eu sou um novo americano Eu sou um novo americano Eu sou um novo americano É minha culpa Eu sou um novo americano Eu sou um novo americano Eu sou um novo americano É minha culpa Eu sou um novo americano Eu sou um novo americano É minha culpa Eu sou um novo americano 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 Amém.